A pesca em Maricá sempre foi fonte de sustento local. Os pescadores levavam seus peixes de trem para vender nos mercados de São Gonçalo e Niterói. Da mesma forma, o município também escoava sua produção de banana. A pesca é ofício, passado de geração em geração. A paisagem de Ponta Negra é uma coisa deslumbrante. Aquele canal repleto de barquinhos ancorados, garça voando, os gatinhos ali sorrateiros em volta dos barcos, só esperando para ver o que está voltando do mar. É uma delícia, sabe? E eu acho que os pratos de frutos do mar, os pratos de peixe, eles trazem consigo esse ambiente, sabe? Esse cheiro do mar, essas notas de sol, esse frescor da praia mesmo. Eu vou fazer uma receita de peixe com pirão de banana. O pirão de banana é um prato aqui de maricá, tradicional daqui. O pessoal come muito bagre com banana aqui. Bagre com banana, é verdade. Você está sabendo legal ali. Eu sou nativo. Você é nascido e criado aqui? Não, mas eu cheguei aqui com dois anos, tenho 47. Qual você acha que é o mais adequado? O mais adequado é o olhete. O olhete para encomar a folha de bananeira. O olhete tem uma carne bem suculenta, né? Isso, é parecido com o dourado, a família do dourado. Pode ver com o rabinho dele amarelo. Ele bate mais ou menos com a carne do dourado e do pampo, que é um peixe muito da nossa costa. Na costa de maricá são encontrados peixes como baiacu, pampo, papaterra, sardinha, voador, vermelho, olhete e curvina. São nove praias oceânicas. Recanto de Itaipuassu e Itaipuassu, francês, zacarias, barra, guaratiba, ponta negra, praia da sacristia e jaconé. E um complexo lagunar composto por arassatiba, boquerão, jacaroá, gamboa das amendoeiras, saco da lama, ponta da preguiça e guaratiba. Comprar o peixe, assim, direto do pescador, saindo do barco, voltando do mar, é algo emocionante. A forma com que eles se apresentam, a forma com que eles apresentam o pescado, o trabalho deles, assim, com todo orgulho e dignidade. A preocupação deles com os ciclos da natureza, com a manutenção desse ofício e a manutenção desse ciclo de vida do mar, sabe? Isso é muito evidente e é contagiante, assim, traz ainda mais sabor pro que a gente tá pensando em fazer com aquele produto. Eu, quando comecei a pesquisar sobre as receitas de peixe aqui de Maricá, que são inúmeras, né? Peixe frito, cozido, assado, uma me chamou muita atenção porque era uma guarnição muito pouco comum, assim. Eu nunca tinha ouvido falar em pirão de banana. Então, eu vi essa receita de peixe assado com pirão de banana, o peixe assado na folha de bananeira, e fiquei apaixonada, assim, falei, caramba, eu preciso comer isso. A receita do pirão de banana aqui de Maricá é feita com banana verde. E aí eu vou bater a banana verde com o caldo de peixe que eu fiz com a cabeça do peixe, um pouco de cebola, alho. E depois eu vou refogar esse caldo, esse creme que vai virar no liquidificador, aqui na panela até engrossar. Esse peixe com pirão de banana é o prato principal do peixe. do meu menu em homenagem à culinária de Maricá. Uma receita inspirada nos modos de preparo e histórias que eu ouvi durante a nossa jornada. Música 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 Música